Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e no vídeo de hoje eu vou testar com vocês o novo mod que saiu que é para controlar os pets e vamos ver se vale realmente a pena jogar com este mod, beleza? Então já deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal. Beleza galera, para este vídeo eu fiz aqui um cachorro e um gato galera e eu estou notando que o jogo está com um pouco de lag eu não sei se é por causa do mod e tal, para evitar isso eu comecei um jogo novo e vamos ver o que acontece eu coloquei uns objetos aqui galera para poder interagir com eles e ver se o mod tem uma interação boa com os objetos então bora lá, vamos pegar aqui o cachorro, quando você instala o mod é só você clicar aqui no bichinho que você quer pronto, já apareceu aqui o cachorro, já estou controlando ele, vamos ver, vamos mandar ele vir para cá vamos lá ver se ele está indo, parece até um plumbob na cabecinha dele, um cristal vamos ver se ele brinca aqui, vamos pôr para brincar, mastigar brinquedo uma coisa que eu vi galera é que se você trocar de lote, parece que dá um bug se você instalar o mod e ir para outro lote, você tem que reiniciar o jogo isso aí eu já não gostei, parece que só funciona no lote que você está quando você começa o jogo agora vou pegar o gato, vou mandar o gato vir para cá algumas opções aqui galera, estão aparecendo branquinhas aqui, como vocês podem ver eu testei algumas, a de baixo aqui ó, dá um bugzinho, não acontece nada e aparece uma mensagem ali e essa aqui é tipo para ele ficar deitado, deixa o gato chegar aqui eu mandei o gato para lá, até agora ele não foi enquanto isso, vamos continuar testando aqui o cachorro eu coloco um sofá aqui, eu quero ver se tem a opção de rasgar o sofá, alguma coisa bom, as três opções estão aparecendo brancas, deixa eu testar ela daqui e ver se ele vai fazer alguma coisa a primeira opção, vamos ver o que ele faz ah sim, é deitar, a primeira opção foi deitar, vamos ver essa segunda aqui ó que a gente não sabe, vamos descobrir parece que é a mesma, deixa eu cancelar isso aqui para não ter problema de... vamos testar de novo essa última aqui ah, ele está espiando galera, tipo está procurando alguma coisa lá ó essa opção de baixo é para ele tipo procurar ó volta aqui, vamos ver de novo parece que apareceu, ué, apareceu uma diferente aqui agora tinha três, agora só tem duas vamos ver tá, queria testar de baixo aqui, eu não sei o que que é bom, um bug que eu já estou vendo aqui galera, é que está escrito aqui ó, adormecido sendo que agora que ele dormiu, ou seja, ficou muito tempo escrito isso aqui mas vamos ver como é que está a barra de necessidade agora eles têm barra de necessidade galera, quando você está no mod os cachorros vai ter barra, só que essa barra aqui não é 100% não tá, eu quero testar o gato também onde é que ele está? ah, o gato foi dormir aqui, beleza, eu quero ver se o gato sobe nesse brinquedo aqui ó, vamos lá vou escolher essas opções que estão em branco porque elas que são as coisas mais divertidas legal isso aí de nós passar por baixo dos móveis ó galera, parece que nessa parte funcionou direitinho ó, o gato veio interagir só que tem muitas opções aqui em branco que eu não sei o que que pode fazer, o que pode acontecer mas vamos testar mais alguma dessas aqui que estão em branco ah, ele foi dormir ó, era isso que era uma daquelas opções ó eu marquei outra, vamos ver o que que ele faz tá descendo será que era pra sair? ah não, essa opção era pra ele arranhar o poste aqui ó ah tá tem várias aqui, vamos ver o que mais que tem essas outras tirando o fato dela tá, essas opções tá escrito em branco, não dá pra gente saber o que que é por enquanto o modzinho tá funcionando legal bom, essa outra galera é pra ele ficar quietinho só só subir e ficar ali passando o tempo eu quero ver galera, se dá pra subir é, numa bancada que tem aqui ó porque eu vi o pessoal subindo nas bancadas deixa eu ver se dá pra fazer isso o problema é que ele demora muito a descer ele devia pular lá de cima direto no chão né os gatos fazem isso, eles pulam até de cima da casa beleza, vamos lá fazer ver se ele consegue subir na bancada aqui ó vamos ver sentar-se aqui, vamos ver beleza, deu certo essa parte vamos colocar o cachorro agora pra, vamos ver deitar beleza galera, nós aparentemente testamos aqui com os objetos e eles estão interagindo direitinho quando você manda agora vamos fazer o teste final que é ver as interações com o SIM vamos ver o que ele pode fazer aqui com o SIM deixa eu mandar o cachorro lá e vamos ver qual que é o menu de opções que tem quando é pra interagir com outro SIM vamos ver aqui se aparece algum menu assistir aí eu posso assistir o humano olha lá que legal basicamente ele já faz isso mesmo né não, a única opção que tem é essa assistir galera ó, tem mais escolha deixa eu ver neutro neutro ele vai ficar neutro imagino que não vai fazer nada bom, não fez nada e a outra opção branca que eu falei galera ele fica deitado vamos ver se ele ó, deu o erro aqui galera tá vendo aqui ó erro de registro ó ou seja um desses erros pode acabar fechando o seu jogo aí bom eu testei esse mod aqui galera não é tipo assim não tem muita coisa pra mostrar como vocês viram vocês agora podem controlar os seus pets mas é só no lote que você está se eu trocar de lote aqui eu vou ter o mod para de funcionar isso eu li lá na página de download viu galera que eu vou deixar o link aí pra vocês não sou eu que estou dizendo realmente se você sair do lote aqui não funciona mais o mod é só no lote que você começar o primeiro lote que você entrar no jogo se eu estiver enganado vocês me corrigem mas é o que eu li lá beleza bom galera independente desse mod que está funcionando eu não vou usar ele porque eu gosto dos pets tipo eu gosto dos pets serem independentes eu acho que fica bem mais real eu concordo com os produtores a ideia dos produtores é fazer os pets independentes e eu também achei que ficou bem legal essa coisa esse gato realmente gostou dessa pedra que pedra que é essa aqui tá louco gostou dessa pedra toda hora ele vem pra cá bom então é isso galera minha opinião foi essa esse não é um mod que eu vou querer usar eu só estou aqui pra mostrar pra vocês se alguém tiver interesse talvez você tenha uma família que tenha muitos bichos aí talvez pode ser útil você usar aí esse mod beleza o link dele tá aí na descrição se você gostou deixa o like aí no vídeo sinta no inscrito e já se inscreve aí no canal grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima tchau